Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é super pedido aqui no canal e eu tô devendo, gente, faz tempo. Mas agora chegou o grande dia e vocês vão adivinhar o que é? Será? Vamos lá. O vídeo de hoje é... Turma pela minha penteadeira! Gente, até que enfim eu consegui gravar esse vídeo pra vocês. Eu tô enrolando, ó. Faz tempo. Mas foi por uma boa causa, gente. Na verdade, essa penteadeira é o canto que eu mais bagunço aqui do meu quarto. É o cantinho da bagunça, sabe? Me maquiei todos os dias. Não tem como ficar sempre organizado. Mas aí eu falei, não, quer saber? Eu vou pegar, vou limpar tudo, vou fazer um limpa, vou arrumar tudo certinho pra gravar esse vídeo. E aqui estou, gente! Até que enfim. Então se vocês quiserem assistir, vem comigo pro tour! Então, gente, essa é a visão que eu tenho da minha penteadeira. Ela não é muito grande, tipo, é grande, cabe muita coisa. Porém, dentro aqui da gaveta tem pouco espaço pra tudo que eu tenho, na verdade. Então o que eu pretendo? Colocar embaixo dela, porque não tem nada, colocar aquelas gavetinhas pra colocar as coisas dentro. Porque eu tenho a maleta, mas eu costumo nunca pegar a maleta e guardar as coisas dentro. Porque senão eu esqueço e acabo não usando. Então essa é a minha visão. E tem muita coisa aqui em cima. Eu não queria deixar tanta coisa assim em cima. Mas não tem jeito. Então eu vou mostrar desde aqui até o final e as gavetas tudo pra vocês. Aqui no cantinho eu guardo o rímel. Então é uma cestinha que eu comprei. E tem vários rímel aqui, ó. E tem o da Natura, tem o da Maybelline, o Dylos, o Roller Lash da Benefit. Tem vários. Eu não vou mostrar todos assim detalhados. Tem esse daqui, que eu adoro, que é o da Love Alpha, que tem dois que são incríveis. Tem vários outros aqui. Tem azul, tem roxo, tem vários, gente. E eu deixo todos eles aqui. E tento misturar, tipo, cada dia uso um pra não vencer e deixar a coisa estragada e perder. Embaixo eu tenho uma paletinha, que ela é bem antiga. É uma das minhas primeiras. E até o vidrinho dela soltou. E ó, pra vocês verem como ela é antiga, gente. Olha isso. Essas são cores mais neutras e tem umas coloridinhas. Mas eu não uso tanto ela, eu usava muito antes. Eu gosto mais desses tons marrons aqui, ó. Essa daqui, eu acho que foi a primeira que eu tive. Aqui no cantinho eu tenho um enfeite, que é minha bailarina. Tem um roteador embaixo. Aí pra cá, tem os meus cílios postiços nessa caixinha. Tem um Minions de enfeite. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Esse aqui é o meu sumedecido, da Rita. Aqui tem um espelhinho da Diva, que eu recebi. E ele é bem legal, ó. É um espelhinho que você consegue deixar em pé, assim. Aqui é a caixinha que tem cola de cílios. Unha, adesivo de unha, tem colas, tem umas lixinhas, mais adesivo. E vários cílios postiços, que eu gosto. Então eu deixo todos aqui em cima na caixinha. Gente, não tá nem o cabelo. Aqui ao lado eu tenho uma caixinha, né, que o organizador aqui só tem paleta, gente. Vocês vão ver quantas paletas aqui. Eu nem sabia que eu tinha tantas, mas eu tento usar todas. Tenho essa da Índice Tóquio, que eu gosto bastante. Ela é bem anona, ó. E olha só isso. São sempre cores neutras as minhas paletas. Eu não gosto muito de colorido. Eu até tenho colorido, mas eu sempre uso cores assim, mais neutras. Essa tá bem novinha, eu nem usei muito. Que fala sério, gente, não dá dó. Mas eu vou usar mais, prometo. É que eu gosto de usar as Naked, que tem as cores que eu adoro. Aí eu tenho também. Eu gosto de guardar tudo em caixinha, gente. Tipo, eu acho que fica mais organizada. Essa daqui, que é aquela 3D. Muito antiga. E olha isso, gente. Já tá até toda melecada. Eu já usei tanto essas cores. Eu usava tanto colorido, agora eu não posso nem ver, quase. Aquela da Jasmine foi super baratinha. Acho que foi R$25,00. Mas tá toda lambuzada. Mas eu uso ela. Eu gosto porque ela fica bem pigmentada. Eu tenho uma paletinha da Mary Kay. Na verdade, não tem quase nada. É só o iluminador, um blush, que eu gosto. E essas duas sombras aqui. Azuis. Tem a paleta da Vult, das Vilãs. As cores são mais escuras. Tem até uns tons neutros, mas... Que eu não costumo tanto usar. Eu comprei mais por ser as Vilãs e eu achei super legal. Eu usei uma vez. Gente, eu preciso usar mais essas paletas. Mas eu amei as cores dela. Agora uma que eu uso muito. A Naked Tree. E até o vidro. Ó, o espelho até soltou. Eu não sei como eu consegui fazer isso, mas tudo bem. Olha as cores. Eu adoro. Eu estraguei também o pincelzinho dele. Mas eu amo essa paleta. Porque as cores dela são incríveis. Uma outra que eu estou amando é a Chocolate Bar. Porque as cores dela são incríveis também. Olha isso. Tem formato de chocolate. E cheirinho de chocolate. Quando você abre, você já sente. Gente, não reparem. Eu vou virar aqui pra não aparecer no espelho. Olha as cores. Que lindas. Eu uso muito essa paleta. Inclusive é essa cor aqui que eu estou amando. Que é um jabuticaba. Não sei. E outra paleta, gente. Que eu preciso fazer um vídeo. É essa Nude 1. Que ela é muito legal. É da marca Vivai. E ela é idêntica à Naked. Olha isso. E olha só as cores. E sabe quanto foi? R$24,90, gente. Essa paleta é demais. Eu já usei. Amei. Eu tenho um pigmento muito bom. Só o pincelzinho que não é muito legal. Mas isso é de menos. Mas as cores são lindas. E são idênticas à Naked. E com preço bem melhor. Eu vou fazer uma resenha só dela pra vocês. Tem um kit de pincelzinho pra levar na bolsa. Que eu nem uso, na verdade. Tá fechadinho. Tem umas pomadas. Tem uma caixinha de lenço umedecido também. Que eu gosto bastante. Ah, e tem mais duas paletas aqui. Tem a da Katarin Hill. Que é aquela paleta CD com cores lindas. Então, quando eu quero uma cor mais forte. Mais colorida. Eu uso essa paleta aqui. Porque ela tem as cores mais lindas. São todas matte. Olha que linda. Mara. Deixa eu ver se eu não passa um dado. Maravilhosa. E também tem a paletinha de sobrancelha da Vult. Que eu gosto. Que é aquela indispensável. Olha só. É demais. Essa paletinha eu adoro. Tem até uma pinça. Eu gosto de aplicar com esse aplicadorzinho aqui de cima. E essa daqui é uma serinha. Mas na verdade eu nunca usei. Esse é um iluminador que eu gosto bastante. E as sombras de sobrancelha. Que fica lindo. Ó. Eu tenho alguns batons. Que eu mais uso. Que eu mais gosto. Que são esses daqui. Que eu deixo aqui em cima. Mais fácil pra pegar. Então tem da Katarin. Tem MAC. Então são várias. Esse aqui é fechadinho. Porque eu tenho outra cor dele. Já é o Fox. Vou até mostrar a cor dele. Que é maravilhosa. Eu amo os batons da MAC, gente. Olha isso. É um nude lindo. Então eu tenho várias cores aqui. Que eu gosto. Eu não vou mostrar uma por uma, gente. Eu vou mostrar uma só. Vamos ver. Ah, esse é aquele Saint-Germain. Que é aquele rosinha. Tá até estragado. De tanto usar. Tem aqui. Vamos ver. Ah, esse daqui. Crimson. Hangap. Esse aqui. Olha. É um vinho. Mara. Tem esse aqui. Que é o Rocker. Que eu gosto. Que ele tem um brilhinho. E é um vermelho bem bonito. Tem esse da Dior. Que eu amo. Por causa do cheiro, gente. Ele é um rosinha. Bem delicadinho. Mas ele tem um cheiro maravilhoso. Dá vontade de comer. Juro. Só não como porque é caro. Mas que eu gosto. E aí tem da Katarina Hill. Ah, esse é Divo. E tem também. Ah, esse também é escuro. Ah, eu amo batom escuro. Eu tô nessa onda agora no inverno. E tem esse daqui. Eu acho que é o Londres. Marsala. Esse é fera. Olha essa cor. Demais. Então aqui são os batons que eu mais uso. Eu deixo aqui. Eu preciso até comprar um maiorzinho. Que não tá cabendo. E aqui ao lado são os meus pincéis. Eu tenho bastante pincel. Porém eu uso só os de cabinho preto. Os rosinhos eu tenho dói ainda. Sabia? Porque tá muito novinho. Então eu uso mais os de cabinho preto. Enfim. Eu acho que não tenho muito o que mostrar dos pincéis. Só esse daqui que eu gosto bastante. Que é o Duo Fiber. Que é pra aplicar base e pó. E primer também. Eu gosto bastante. Deixa eu ver se tem mais algum que eu gosto bastante. Ah, esse daqui é legal pra esfumar, ó. Aquele é mais gordinho. Esse daqui é da Ubu. E ainda é roxo, gente. Olha que graça. E esses daqui são aqueles mais em conta. Ó. Mais rosinha. Da marca Miss Friend. Eu já usei algumas vezes. Mas eu tenho um pouquinho de dó. Porque tá muito novinho, sabe? Então eu gosto de usar todos os que eu já tenho. Até estragar. Daí depois eu troco. Porque esses daqui são aqueles bem baratinhos. Da... Acho que é Macrylan ainda. Então ele não dura muito tempo. Mas eu acabei investindo em alguns pincéis. Por exemplo, esse daqui da Class Vogue. Na verdade, ele não é da Catarina. Ele é da Class Vogue. Falei errado pra vocês. Então essa marca é o mesmo desse. Que dura muito. Então ele não estraga. São pelos de... Não sei o quê. Mas esse... Eu comecei a investir. E vi que vale super a pena mesmo investir em pincel, gente. Não precisa ser todos. Mas um ou outro. Tipo... Os mais principais. Mas é bom. Então eu gostei. Esse daqui eu gosto de passar corretivo. E quando você tira excesso de batom, sabe? Fica lindo. Tá uma finalização incrível. E aí eu tenho aqui, ó. Uma caneta delineadora que eu gosto bastante. Eu tenho alguns gloss. Eu não uso tanto esses tipos de gloss. Mas tem aqueles da Victoria's Secret. Esse aqui. Eu não sei que marca que é. Ruby Kiss. Tem mais Victoria's Secret. Esse daqui. Aqueles lip balm e alguns gloss. Mas eu não uso tanto. Aqui... Eu tenho aquelas esponjinhas. Este roxinho é pra limpar pincel. Já mostrei pra vocês. Você passa num papel. Spray, assim. E aí, você só passar o pincel. Pronto. Já tira. Esse também é da Clás Vogue. Aí eu tenho o meu demaquilante bifásico. Que esse é o da Natura que eu gosto bastante. Que é da Natura Cronos. E a água termal da La Roche. Que eu também gosto bastante de passar a noite. Deixa a minha pele linda. E aí, continuando aqui na gaveta agora. Eu vou mostrar pra vocês. Agora aqui na gaveta. Eu vou mostrar tudo o que tem. Essa primeira aqui não dá pra ver muito. Mas é elastiquinho de cabelo, ó. Então, tem nada demais. A segunda é meu relógio. Que eu gosto dessas duas guardar mais as minhas coisas. E aqui são caixinhas vazias de maquiagem. Que é algumas que eu guardo. Porque elas se vêm soltas. Tem um chaveirinho. E colar. Não tem nada. Nesse daqui, eu tenho alguns blushes. Então, eu tenho blush em pó. Blush em creme. Tem o que tá quebradinho da Marquei. Tem da Vindice Berenice. E tem da Natura. Esse aqui eu já usei muito. Eu gosto bastante dele. Ele é um tom mais, assim, de pele. Mas fica lindo. Mais pêssego. E aqui também tem blush. Então, eu tenho da Nars. Que anda sendo o meu favorito. Que é aquele orgasmo. Fica lindo. Eu tenho da Marquei. Tenho da Vult. Esse aqui é bem legal. Mas ele é bem forte. Mas eu gosto bastante também. Tem um cabuquinho que eu gosto de passar. Que é esse da Natura. Ele é bem gordinho. Eu gosto desses cabuquinhos bem gordinhos. Aqui eu tenho mais cílios. E algumas pedrinhas que eu usei numa festa fantasia. E eu guardei. Então, tem mais cílios. Aqui. Aqui tem o pó. Então, tem uma esponjinha. Tem pó da Natura. Tem pó da Avon. Tem mais pó da... Ah, esse aqui da Vult. Tem este daqui. Da Marquei. Tem este. Que que é este? Eu nem sei. Eu acho que eu usei algumas vezes. Ah, é base mousse feito pó. Da Natura. Pra ser sincera. Eu não gostei muito em mim. Eu não sei. Não deu um resultado feliz. Eu acho que minha pele ficou bem oleosa. Ela já é bem oleosa. Então, eu não gostei muito. Por isso que eu nem lembrava o que era. Pra, na verdade, eu acho que eu usei uma vez. Mas, não deu muito certo em mim. Eu tenho aqui também aquele pó translúcido. Esse é da Katarina e Rio. Que eu tô amando. Eu tô deixando na caixinha pra não misturar com os outros. Ele é aquele pó que você finaliza a maquiagem. E ela fica à prova d'água. Então, ó. Ele é bem fininho, gente. E ele não fica da cor. Que tá aqui. Ele fica transparente. Então, você pode aplicar o pó normal que eu faço. E passou ele por cima. Então, ele não fica nada carregado e pesado. Aqui no meio, aqui, ó. Eu tenho algumas sombras separadas. Então, eu tenho alguns triozinhos da Marquei. Esse daqui. É um com preto, chumbo e o branco, perolado. Eu gosto bastante do branco pra fazer iluminador também. De iluminador. Esse também é bem legal. A corzinha dele do meio fica bem bonito. Aí tem o roxo e o laranjinha. E eu tenho esses daqui que eu gosto bastante, que são da MAC. Eu tenho o marronzinho, que eu gosto muito da cor dele. E o iluminador. Esse iluminador é lindo. Esse daqui, eu vou até falar a cor. Chama Days Light. Ele fica lindo. Ele não fica nada exagerado. Você passa no canto interno do olho e ele não fica aquela coisa. Cheguei. Fica lindo. Eu adoro. Ele é bem natural, sabe? Não fica nada forçado, exagerado. Tenho também da Duta Molinos. Esse verdinho, que na verdade eu nunca usei. Eu ganhei. Tenho um iluminador da Vult, que eu sempre quebro as tampinhas. Ele é parecido com o da MAC, mas ele não é tão... Não sei, não tem a durabilidade tão grande. Tenho mais da Vult, um preto que eu também gosto bastante. E tenho esse daqui, que é azul escuro e azul mais clarinho. Que eu não uso. Eu não sei porque eu insisto em comprar sombra colorida, gente. Tenho um verdinho aqui, que eu nem sei de onde é. Aqui, eu tenho um bump da MAC, que eu comprei pra usar na minha base, mas eu não tô gostando. Eu tô preferindo pegar solto mesmo. Sabe? Quando ela vem com... Depois eu mostro pra vocês. Mas eu não gosto desse bump. Não sei, não tô gostando de pegar pelo bump. Tenho dois Curvex. Que são ótimos pra curvar os cílios. Tenho um delineador azul, delineador preto. Esse daqui é um blush gloss, gente. Eu comprei esse blush gloss, não sei porquê. E eu não gostei. Olha isso. Ele é muito melecado. Minha bochecha, quando eu passei isso, ficou uma meleca. Eu não consegui, tive que tirar tudo. Então eu vou... Tá aqui. Eu tentei usar como gloss, mas não deu. Ficou melecado também. Aí tem lápis branco. Essa sombra aqui. Lápis delineador azul. Ah, tem alguns lápis aqui, ó. Lápis de sobrancelha. Tem mais delineador. Ah, tem esse daqui que é bem bacana. Que é uma caneta pra cílios. Aqui eu tenho o corretivo da MAC, que eu também gosto bastante. Tenho o Carmex, que é pra hidratar os lábios. Porque meu lábio é muito ressecado. E eu gosto bastante também. Tenho o corretivo verde da Katarina Hill, que é pra espinha. Mas eu não sei usar direito. Tem esse corretivo da Marquee, que eu também não gosto muito. Porque ele é muito amarelo. E só. Aqui eu tenho vários batons líquidos. Vários, gente. Vocês vão ver. Eu vou até dar um zoom pra mostrar melhor. Muito! E o pior é que tudo que eu recebi, gente. Pior não, que bom, né? Mas tem muito. Eu tenho vários da Max Love, que andam sendo os meus favoritos. A minha marca favorita de batom líquido. Olha aqui. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar todos. Mas, ó. Da Max Love, eu vou separar por lá. Eu acho que ainda tem vários que estão na... Que deve estar perdido por aí. Ó, da Max Love eu tenho esses. Que tem umas cores lindas. E ele tem uma durabilidade muito boa. E não sai mesmo. E não fica aquela coisa ressecada de boca seca. Ainda mais eu que tenho uma boca bem seca. Não fica nada pele soltando. Sabe? Aquela sensação de que tá descamando tudo. Esse aqui é muito bom. Eu gosto bastante desse nude. Gosto bastante que eu sempre fotografo esse vinho aqui. Que eu acho que é o número 1. E tem mais um vinho que eu gosto bastante. Mas ele não tá aqui. Deve estar perdido na minha bolsa. Mas é mais ou menos esse. Só que ele é mais um tom de vermelho. Mais puxado pro vermelho do que o roxo. E da Dylos. Eu tenho... Não tenho tantos da Dylos. Eu só tenho esses três. Eu gosto bastante desse marrom. Esse daqui é aquele GTs. Eu fiz umas fotos com ele. Todo mundo perguntou. Então esse daqui ele fica quase preto. Fica lindo. Tem o Fru Fru. E esse nude que é o Seasonic. Eu também gosto bastante. Daí que mais? Eu tenho da Lime Creme. Que é aquele incrível. Que dura eterno. E ele é um pink bem bonito. Aí tem esse pequenininho que eu recebi da Naked. Gente, olha o tamanho disso. Eu nem abri pra ver. Mas é um gloss. Tem o da NYX. Que é um gloss. Mas eu deixo aqui. Tem o da MAC. Um gloss também. Esse da NYX. É mara. Ele é a cor Transilvânia. Ele fica bem escuro. Mas ele é mais puxado pro roxo. Então fica lindo. Aí eu tenho da Anaconda. Esse outro roxo aqui. Que é parecido com o Fru Fru. Tem esse gloss da Marqueira. Mas eu não gosto muito. Porque ele é bem melecado. E tenho da Anastasia. Que é uma marca importada. Mas só que eu nunca tinha usado. E eu adorei. Esse daqui é o batom líquido. Que ele fica um marrom lindo. E esse daqui é o gloss. Mas ele não fica melecado, gente. E ele é um rosa roxo com fundo azul. É lindo demais. Aí aqui no fundo eu tenho alguns primers. Tem o da Payot. Que é uma mostrinha. Tem o da Avon. E o da Vult. Esse daqui eu recebi do Daly Cosmetics. Que é um... Deixa eu ver que eu nem sei. Pra passar no cabelo. É um... Proteção. Da cor. Com óleo de baobá. Agora vamos pra última parte. Aqui no comecinho eu tenho algumas bases. Eu tenho o pant stick da... Peticário. Da Avon. Mas a base que eu tô amando é a da MAC. Mas ó... Lembra que eu falei do Bump? Ele vem assim. E aí você precisa comprar o Bump. Só que assim você acaba perdendo bastante base. Mas eu acho melhor pra pegar. Eu só não gosto do cheiro da base da MAC, gente. Tem cheiro de tinta. Eu não gosto muito não. Mas a base em si ela é ótima. Tem algumas da Marquei. Mas eu não gosto muito. Pra ser sincera. Estão todas cheias. Por sinal. Essa daqui não é uma base. Esse daqui é um primer. Então não é ali. Mas eu não uso. A da Natura Una. Essa base é ótima também. Ela é bem sequinha. Ainda mais eu que tenho a pele oleosa. E ela já vem com Bump. Ela é muito boa. Eu tô amando. É bem parecida com a da MAC. Mas eu acho que ainda a da Natura é mais sequinha que a da MAC. E tem essa base da Katarina Hill. Que eu também tô gostando. Mas eu não uso muito. Porque ela é mais... Tem alguma cobertura bem pesada. Então eu gosto de usar só quando eu vou em alguma festa. Alguma coisa que eu vou ficar com a maquiagem. Muito tempo. Então ela é boa pra isso. Aqui são todos os meus batons normais. Então tem várias marcas, gente. Tem Bool, se vocês quiserem saber. Não, tem muita coisa. Eu não ligo muito pra marca de batom. Na verdade eu gosto assim da MAC. Por ser... Tem uma durabilidade ótima os batons. Mas na verdade eu não ligo muito. Então eu compro a cor que eu gosto. Aqui tem uns da Maybelline. Que eu adoro. Que eu recebi. Eu amei mais o vidrinho. Que são bem lindos. Olha. Opa. Tem uns tons de vinho. Deixa eu focar aqui. Uns tons de vinho. Tem vermelho. Olha que lindo. Só que eu tô tão na onda dos batons líquidos. Que eu tô deixando de lado um pouquinho esses batons aqui. Olha esse nude. É lindo também. Não sei se vocês estão conseguindo ver direito. Mas se vocês quiserem um vídeo só com os batons de novo. Porque eu já gravei uma vez. Mas mudou totalmente. Então se vocês quiserem eu gravo de novo. E olha esse. É um rosinha quase nude. Lindo também. E aqui no fim. Tem os meus pigmentos e os meus brilhos. Que eu gosto muito. Eu tenho esse. Eu até esqueci o nome dele. Clow. Tem os Clows. Da Catarina Rio. Que são pra fazer fundo de sombra. Então eu tenho azul. Tenho rosa. Tenho branco. Tenho vinho. Só. Mas pra ser sincera. O que eu uso mais é o branco. Porém você pode usar isso como batom. E é bem legal. Eu tenho alguns brilhos de olhos aqui. Que são lindos. Esse é da Indice Tóquio. Olha isso. Fica mara. E tem alguns brilhos soltos. Sempre na Catarina Rio eu gosto bastante. Gente. Os brilhos dela são incríveis. Tem até um que eu tô louca. Por ele. Eu não vou me lembrar o nome. Mas é um prata tão lindo. Faça ônibus. É um prata tão lindo. Parece Cinderela. Eu não sei explicar. Mas ele é um pouquinho carinho. Ele custa R$70. Então eu tô com dó de gastar um pouco. E tem uns da MAC aqui. Pra ser sincera. Que eu não uso muito. Que é azul, rosa e tem um dourado ali. E tem esses da Vult. São novos. Que eu tô amando. Olha. Eles são pequenininhos. Mas são muito bons. Fica lindo. Eu vou mostrar mais de perto. Esse daqui. Pra um e esse. Que ele fica lindo também, gente. Olha. Vou dar um zoom mais assim. Olha isso. Que incrível. Ainda que não dá pra ver tanto o brilho dele. Mas ele fica lindo no olho. É um rosinha tão delicado. E só, gente. Aqui só tem brilho. E é isso, gente. Olha quanta coisa. Na verdade não é muito. Mas é bastante. E essa é a visão da minha penteadeira aberta. Eu pretendo alocar uma mesinha embaixo. Com algumas gavetas. Porque as minhas maletas, na verdade. Eu não uso elas pra guardar a maquiagem. E as coisas em cima, assim. Acabam me deixando louca. Mas é isso, gente. A minha penteada. O somzinho. Agora é isso. A minha penteada. Obrigado.